Ó a pilha aqui de ventiladores, tá lotado no comercial Tupi, calor você não passa mais. E dá uma olhada, que loja gigante, hein? Tudo organizado, loja nova, tudo bonito e cheia de produtos. Gente, aqui você vai encontrar toda a linha de metais que você já tá vendo, pra pequena obra, pra você que tá fazendo uma grande obra. Se você tá procurando a parte de iluminação dos luzes, dá uma olhada. Um mais gracioso do que o outro, vários detalhes. Tem pro seu quarto, pra sua sala, pro quarto dos filhos, tem uma bola de futebol ali, bem legal também. E aqui você encontra de tudo, né? Uma loja completa, parte elétrica, hidráulica, ferragens, tem tintas, ferramentas e permeabilizantes. Inclusive, toda a linha de EPIs, né? De segurança do trabalho, você vai encontrar aqui também, e utilidades domésticas. Vem, a loja é gigante, tá tudo organizado, bonito e não cobram frete. Então, só vem negociar, aproveita, leva tudo pra sua obra e pra sua construção. Loja 1, Avenida Guarulhos, 1492. E essa loja, que é bem pertinho da loja 1 também aqui, é uma esquina com a Avenida Guarulhos. É na rua Joaquim Miranda, número 68, telefone 2358-0202. Comercial Tupi, você pode aproveitar que a loja é gigante e dois endereços pra te atender sem cobrar frete nenhum.